Saudações. Hoje nós vamos falar sobre a situação das pessoas comuns na Europa. Como está a vida das pessoas comuns nos países europeus por conta das sanções contra a Rússia. Repito, não é por causa do conflito, é por causa das sanções. Mas antes disso, cliquem, curtam, me sigam aqui na outra rede social, o Twitter, o meu arroba é Estado Anarquista, assim eu é, e vamos lá. Bom, a fonte é o Seiker, que é um blog sobre geopolítica muito bom, radicado nos Estados Unidos, mas com comentaristas de uma série de países, e esse em questão é russo. Mas tem comentaristas alemães, tem comentaristas japoneses, comentaristas americanos, muitos, tem comentaristas brasileiros, italianos, sérvios. Então, assim, é um ambiente muito prolífico de produção intelectual sobre geopolítica. Eles têm um viés levemente conservador, que não é o meu, mas reparem, eu não sou conservador. Certo, eu sou de esquerda, sou progressista, e mesmo assim leio o blog sem problema nenhum. Mas vamos lá. Qual que é o conteúdo? O conteúdo é um comentário sobre a situação real da vida cotidiana das pessoas na Europa por conta do efeito das sanções que os europeus, a liderança europeia da OTAN e dos Estados Unidos impuseram à Rússia. Começa falando que a Alemanha e a Itália estão projetando para o ano que vem, se não conseguirem resolver o problema da falta de energia e do gás, certo? Aos preços de antes, aos preços que a Rússia vende antes de ser sancionada, por eles próprios, inclusive, eles estão projetando um desemprego que pode chegar a 20%. E uma inflação que, com certeza, também vai chegar perto desse número. Vamos lá. O texto diz o seguinte. Na Letônia, a minoria russa teme pelo seu futuro, mas todos os outros também. Aquecimento não será uma opção nesse inverno. Com a pensão de pouco mais de 100 euros por mês, muitos pensionistas, aqui a gente está falando de pessoas idosas, vão simplesmente morrer de frio. Ok. Na Moldávia, a crise é profunda. Tal como na Letônia e na Lituânia, metade da população fugiu dos seus países depois de terem sido pilhados pela União Europeia. O que ele está se referindo é o fato de que a população dos países bálticos, da Moldávia, desses países mais pobres, caiu pela metade nos últimos 30 anos, desde a dissolução da União Soviética. Anteriormente, e ele continua se referindo à Moldávia, os remédios vinham da Ucrânia, mas agora isso é inalcançável. E eles têm que usar remédios que vêm da Alemanha. Só que esses custam 10 vezes mais. Muitas pessoas simplesmente não têm esse dinheiro. Então, elas vão morrer. Essa é a situação. Na Romênia, que perdeu um quarto da sua população para a emigração após a grande pilhagem da União Europeia, e onde um salário médio de 600 euros por mês é considerado muito bom, os preços dos alimentos são os mesmos que os da Europa Ocidental, onde os salários médios são 4 a 5 vezes maiores. E o diesel chega a custar ainda mais do que em alguns países dessa Europa Ocidental. Na Irlanda, os restaurantes estão fechando, porque não podem pagar contas de energia, que aumentaram 1.000%. Sim, 1.000%. Eu já havia comentado sobre isso. Que a diferença de preço do gás entre a Europa e o Canadá e os Estados Unidos é de 10 vezes. É exatamente esse 1.000%. Em Londres, a capital do Império Britânico, Boris Johnson finalmente admitiu que, abre aspas, as famílias britânicas terão que suportar o aumento das contas de energia. Terão que suportar. Como parte dos esforços para derrotar Vladimir Putin. Preços do gás que aumentaram as contas das famílias também terão que ser suportados. Os analistas esperam que o teto de energia no Reino Unido, por família, aumente de 1.971 libras. Lembra que uma libra é mais de 6 reais, quase 7. Isso é muito alto. Vão subir para 3.554 libras ao ano, em outubro já desse ano, mês que vem. Para, incríveis, 6.089 libras em abril de 2023. Você acha que os ingleses vão suportar? Porque os salários já estão aumentando. Um boicote contra várias leis está começando a ganhar força. E os tumultos e saques feitos por pessoas famílias também vão começar. A pergunta que o analista faz é, os britânicos escolheram suportar isso? Não. O povo britânico implorou para sofrer, para poder derrotar Putin em uma disputa local sobre um país que a maioria nunca ouviu falar até fevereiro do ano passado? Não. O povo britânico se recusou a pagar em rublos o petróleo e o gás russos abundantes e baratos? Não. Eles foram consultados sobre a escolha do novo primeiro-ministro? Não. É isso. Então, quer dizer, o Reino Unido é controlado por oligarcas. Mas agora, há pedidos para que as empresas de serviços públicos, privatizadas por Margaret Thatcher, com seus enormes lucros, generosos pagamentos de dividendos aos acionistas, aos financistas, é o que acontece no Brasil com a Petrobras, sejam renacionalizadas. Parece que depois de 30 anos, os ingleses finalmente entenderam o que é o liberalismo. Depois de 30 anos, finalmente os ingleses entenderam para quem servem as privatizações. Perfeito? Então, a Europa, a Europa está em um caos, ela está sendo destruída. E não é por incompetência. Os governantes europeus não são incompetentes. Na verdade, alguns são. Mas o problema não é esse. O problema é que eles simplesmente não se importam com os europeus, que eles governam. Entender isso da União Europeia, que é um conjunto de burocratas, que depois dos acordos de Lisboa, ganhou prevalência sobre os governos nacionais, a gente entende. Esses burocratas estão lá para fazer os bilionários europeus e americanos ganharem dinheiro. Mas governantes dos países europeus se submeterem a isso? Deixa eu só ler para vocês o que o nosso colega recebeu de alguém da Eslováquia. Olha isso aqui. Obrigado por seu e-mail. Só para dar uma ideia dos custos de fabricação aqui na Eslováquia, para ser brutalmente honesto, em toda a Europa, de cabeça para baixo, pagamos no ano passado 85 mil euros pela eletricidade. Esse ano o custo será de 500 mil euros. A partir de 1º de janeiro de 2023, será, na melhor das hipóteses, de 1 milhão e 200 mil euros. E isso não acontece só com a eletricidade. Não importa apenas o gás. Ao aumento das matérias-primas, dos salários e todos os outros custos de fabricação cresceram. E é uma maneira de dizer que é impossível reduzir a todos os clientes nossos os preços, que eles vão ter que aceitar ou não. Mas nunca estivemos tão ocupados. Porque os europeus, claro, eles não têm escolha. Você cortando as margens para baixo é obviamente difícil, porque fica difícil para ter lucro. Mas você, pelo menos, ainda tem margem. Nós não temos mais margens para cortar. Então, olha a situação da Europa. O povo europeu não escolheu isso. Quem está fazendo isso são os políticos europeus. Os políticos da União Europeia. Parece que eles governam para atender os interesses dos Estados Unidos. Que eles governavam para atender os interesses de banqueiros, de bilionários, a gente sempre soube. Mas para garantir os interesses de bilionários e banqueiros dos Estados Unidos, assim tão na cara, isso é um completo absurdo. E a Europa, se não acordar logo, vai entrar num pesadelo que não tem mais fim. Ela vai ser destruída enquanto potência econômica. Tudo que a Europa construiu no pós-guerra vai ser destruído por conta de uma guerra que não envolve esses países. Só para atender os interesses do Partido Democrata que governa os Estados Unidos da América. Então, como se diz em Goiás, Deus põe a virtude nos europeus. E cuide deles. Certo? E os acorde enquanto eles ainda têm tempo.